Estamos aqui, chegamos no Congresso Nacional. Sempre chegamos aqui, mas era aqui do lado de fora também, que era recebido com spray de pimenta, com bala de borracha, com muita repressão policial. Chegamos aqui com a bancada do COCA e queremos também trazer mais gente, porque a voz do movimento indígena brasileiro, a voz do movimento social, também vai ter lugar aqui com a nossa presença. É um momento emocionante. Agora, nós não vamos mais ser a entrada recebida com spray de pimenta, que agora estamos aqui com a bancada do COCA. Chegamos, pegamos nosso crachá, mas vai ser a nossa voz atuante e ecoante aqui nesse espaço, que existe um salão verde, mas que é um salão verde desmatado. E nós chegamos para reflorestar com o nosso pensamento, com o nosso projeto, com a nossa voz, com a nossa presença e com a força da presença da bancada do COCA. E agora, nós vamos mais ser a casa. Tchau. Tchau. Tchau.